E agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado Raimundo Júnior, que foi eleito presidente da OAB para os próximos três anos. Obrigada pela sua presença ainda em clima de comemoração, mas aqui no nosso bancado. Obrigada e parabéns pela vitória. Obrigado, obrigado Eliezer, Wesley, Lídia. Mandar inicialmente aqui um abraço para toda a advocacia piauiense. Agradecer pela confiança, agradecer pela expressiva votação e dizer que a partir de janeiro vamos materializar tudo aquilo que prometemos durante a nossa campanha. E é isso, que os advogados que confiaram no senhor, deram o voto de confiança no senhor, já querem saber, o senhor toma posse no dia 1º de janeiro, inicia então esse triênio, mas já para os primeiros meses de trabalho. O que é possível dessas promessas de campanha? Quais são aquelas promessas que o senhor acredita que já é possível se aplicar em um tempo mais curto? Estamos iniciando a transição de hoje para amanhã. Devemos estar hoje encaminhando o ofício com o nome dos membros e membras que deverão compor essa comissão para que nós tenhamos um estudo geral sobre a ordem, estudo contábil, financeiro, administrativo, para saber como é que nós vamos receber a ordem dos advogados do Brasil seccional piauiense. Dia 1º de janeiro devemos tomar posse, nós já queremos implementar várias medidas em favor da advocacia, especialmente nos quesitos de prerrogativa, de honorários e especialmente da morosidade do poder judiciário. Sorte a contribuirmos com o dia a dia da advocacia de piauiense já a partir de janeiro. Boa tarde, parabéns ao senhor, bem-vindo à bancada novamente. Doutor Raimundo Júnior, presidente do ABI Piauí em 2025. Há um problema que ele é, não é de agora, se fala muito sobre a falta de recursos no ABI. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo pagamento ali da sua contribuição. Há uma inadimplência que em algum momento chegou a 50% até mais, na própria CAP, além da própria ordem. Então, o senhor está falando de transição, o senhor está preparado para ter um momento em que realmente não vai ter condições, talvez financeiras, de tocar para frente alguma dessas promessas que o senhor fez? E como reagir a isso? Wesley, eu estou preparado para criar as soluções necessárias para cumprirmos todas as metas e todas as promessas que foram realizadas durante a campanha. Eu tenho dito para toda a advocacia piauiense que no nosso projeto, nosso time, a nossa gestão, ela não se preocupará em resolver situações desconfortáveis. Nós vamos partir para fazer tudo aquilo que temos de fazer com soluções criativas e alternativas viáveis para a advocacia piauiense. Nós não tememos como vamos receber a casa, muito menos acerca do cumprimento das nossas promessas. O faremos da melhor forma, sempre mirando a advocacia e estabelecendo aquilo que seja de melhor solução para ambas as partes. O senhor espera algum tipo de projeção nacional a nível de ordem? Tem alguma perspectiva pessoal nesse sentido? Beleza, eu quero cumprir com o trabalho que estabelecemos para a advocacia piauiense. Eu acho que seria muito prematuro falar em projeção nacional ou mesmo em posições futuras. Eles me perguntaram hoje, até se eu não já sou candidato a deputado. Eu tenho brincado que narrativas surgem de todos os níveis, né? Nesses momentos surgiu na campanha e agora vão surgir na pós-campanha sobre o futuro. O futuro a Deus pertence. Eu acho que nós temos que focar em trabalhar muito pela advocacia piauiense para nós realizarmos a promessa que fizemos, inclusive, aqui no Bancada, de fazermos a maior gestão da história da ordem piauiense. É esse o meu compromisso com toda a advocacia do Piauí. Agora, presidente, uma questão que o mundo jurídico como um todo está aí tentando entender como todas as áreas é essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, que já tem um impacto no trabalho do próprio advogado, né? Vêm sempre aqueles questionamentos. Vai substituir o papel do advogado em algumas áreas? Não vai substituir? Para os próximos três anos, como é que o senhor espera trabalhar no sentido de modernizar a OAB e trazer para perto essas tecnologias no sentido não de substituir, mas de facilitar o trabalho do advogado? Uma das discussões que tivemos no Bancada naquele dia, eu até citei um colega advogado de São Raimundo Nonato, o doutor Vitor Carvalho, que é um grande previdenciarista, é que a ordem precisa evoluir e se revolucionar em relação às questões tecnológicas e digitais. A nossa ordem é muito analógica. E eu acredito que essa revolução vai impactar interna e externamente. internamente, porque vai melhorar muito os nossos serviços e aproximar o advogado da ordem, se ele necessariamente ter que se deslocar até a sede, e externamente, tanto em relação ao mercado de trabalho, porque isso vai apresentar uma evolução circunstancial que vai impactar na vida de qualquer advogado, e advogado piauiense, como também facilitar o trabalho da ordem em relação à cobrança das instituições, especialmente do poder judiciário, porque é através do avanço na tecnologia e no campo digital que nós vamos passar a ter essa triagem do poder judiciário e a contribuir com soluções e a exigir o enfrentamento também de soluções, de problemas importantes, como a morosidade processual. Há uma questão que eu queria tratar com o senhor, é sobre a transparência. Algumas pessoas reclamaram da transparência, que era pouco na sua gestão. Como é que o senhor pensa em fazer com que isso chegue realmente a toda a advocacia? Nós pensamos inicialmente, Wesley, em termos uma transparência instantânea para que os advogados e advogadas possam receber isso, inclusive em tempo real. Para isso, nós também estamos criando uma APP, Conecta, nós queremos fazer isso durante a gestão, onde serão disponibilizados os vários serviços, inclusive a transparência, de sorte a permitir que qualquer advogado ou advogada deste país, acessando o Conecta ou o portal da transparência, ele possa verificar naquilo que está sendo empregado os recursos da nossa advocacia piauiense. Beza? Muito bem. Doutor Raimundo Júnior, o senhor teve um crescimento na votação bastante expressivo em relação à eleição anterior que o senhor disputou e à eleição que o senhor obteve a vitória no dia de ontem. O que foi decisivo nesse processo ao longo dos últimos três anos? Eu acredito, Aliezer, que a advocacia cansou um pouco do modelo da gestão. É uma gestão que mirou algumas canalizações para determinados aspectos que possam não ter repercutido tanto na advocacia piauiense. Acho que a advocacia hoje, esse momento da advocacia é de uma busca maior de protagonismo, de respeito ao seu dia a dia e especialmente de maior resolutividade e efetividade em diversas ações que impactem na sua vida. Para além disso, eu acredito que nós termos marchado nos últimos três anos na oposição de modo muito firme e presente, andando pela capital, dialogando com toda a advocacia do interior, foi um diferencial importante. Historicamente, na ordem, as oposições se silenciam após eventual derrota e resolvem aparecer só no ano da eleição. Nós fizemos um caminho inverso. Nós apresentamos o nosso projeto de modo reiterado e permanente durante esses três anos. Acredito que tenhamos viajado para as subsessões mais do que a própria gestão. Para você ter ideia, só em corrente, esse ano eu andei quatro vezes, o que pode ter impactado diretamente, porque a advocacia do interior, mas também da capital, precisa não só ver as ações e obter os serviços, mas às vezes se sentir mais incluída e mais pertencente à instituição. E para isso a gente quer ser um presidente cada vez mais próximo de cada advogado e advogada desse Estado, para que ele sinta uma gestão mais sensível e humana, que esteja realmente se preocupando com o dia a dia de cada um. Eu agradeço então ao advogado Raimundo Júnior, eleito presidente da AB, vai comandar a ordem pelos próximos três anos. Obrigada e sucesso na gestão. Obrigada, presidente. Eu é que agradeço, Lídia, Wesley, Eliezer, a todos os telespectadores do Bancada e finalizar mandando um abraço afetuoso para toda a advocacia piauiense e dizer a vocês que a nossa primórdia de campanha começará a ser cumprida desde o dia 1º de janeiro. Faremos a maior gestão da ordem do Piauí dos últimos anos. Obrigada, presidente.